Inúmeras dificuldades são observadas, tanto na zona urbana como na rural, para a implementação das medidas de controle da leishmaniose visceral, o calazar, tais como o inquérito sorológico canino para eliminação de cães positivos e a borrifação das paredes internas e externas das casas em ciclos semestrais. Todas essas ações, apesar de eficazes, têm incomodado aos moradores pela forma como são aplicadas. Pensando nisso, o Ministério da Saúde elaborou uma nova metodologia, a coleira impregnada com delta metrina. Segundo dados do Ministério da Saúde, o uso do método ainda encontra-se em fase experimental e, por isso, está sendo implantado em alguns municípios no Brasil, em parceria com os Centros de Controle de Zoonoses. No Maranhão, Caxias será a única cidade a colocar coleiras em cães para combater a leishmaniose. O município está entre os 14 escolhidos em todo o país para aplicar o método devido à infraestrutura física, qualidade técnica e recursos humanos que atendem aos requisitos da pesquisa. A diretora do CCZ Caxias, Sueli Guimarães, disse que a escolha do município para a aplicação do projeto é um reconhecimento do Ministério da Saúde pelo bom desempenho daquele órgão. Dois pesquisadores, um técnico do Ministério da Saúde e um da Fiocruz, que é responsável pela coordenação do projeto, estiveram, no início deste mês, no CCZ, repassando importantes informações de como os agentes de combate às endemias que trabalham junto ao Programa de Controle da Leishmaniose no município irão distribuir a coleira. Inicialmente, a coleira impregnada será utilizada em cerca de 1.500 cães. Serão escolhidos dois bairros por casos positivos de leishmaniose visceral humana e canina para o teste, sendo que um receberá a coleira e o outro servirá como grupo de controle para avaliação dos resultados de efetividade. As coleiras serão distribuídas gratuitamente para os proprietários dos animais, além da realização dos testes sorológicos para o diagnóstico da leishmaniose. O princípio do estudo é que a coleira tenha o poder repelente em relação ao mosquito transmissor do calazar. A previsão é que os trabalhos iniciem no mês de maio. Grande notícia.